As pessoas, elas valorizam coisas diferentes, concorda? Algumas pessoas valorizam status, outras pessoas valorizam economia, outras pessoas valorizam liberdade, outras pessoas valorizam poder, outras pessoas valorizam anonimato, as pessoas valorizam coisas diferentes. Agora, imagina o seguinte, você concorda que se você valoriza anonimato um produto que mostre para você que você vai conseguir mais anonimato com aquele produto, ele passa a valer mais para você? Concorda? Sim ou não? Porque você valoriza isso já. Se você valoriza status, um produto que valoriza status, você concorda que ele passa a valer mais para você porque ele já trabalha algo que você já valoriza? ele passa a valer mais para você, concorda? Agora, imagina o seguinte, se você souber o que o seu cliente valoriza, você pode plugar essa coisa que ele valoriza no seu produto. Vamos dar um exemplo reverso, pegar produtos e tal. Lembra quando tinha propaganda de cigarro na TV? Muita gente lembra, a maioria aqui tem mais de 20 anos, 25. Então, acho que há uns 10 anos que não tem propaganda de TV? 10, 15 anos, por aí? Algumas pessoas não lembram. Bom, ok, vamos pegar esse exemplo, porque esse exemplo é muito caro. É muito claro, que é o seguinte, Hollywood. Hollywood, o sucesso! Hollywood valorizava o que estava, qual é o sentimento que estava plugado ali na propaganda do Hollywood? Era aquela coisa, aquela estátua, aquela coisa, aventura também, não era? Malboro. Qual era o sentimento que estava plugado em Malboro? Virilidade. Lembra do homem de Malboro? Aquela cara de mal, aquela barbão feita, aquele chapéu meio torto, naquele cavalo, naquela cena. Ele não falava nada, ele nunca falava nada. Malboro vendia virilidade, free, rusticidade, sim, aquela coisa rústica, o homem rústico da fazenda, free. O que free vendia? Liberdade, descolado, sou descolado, sou jovem, não é verdade? Era isso que vendia, aquela coisa social. O free era para jovem, claramente para jovem. Então, você percebe que tanto o free, quanto o Malboro, quanto o Hollywood, era exatamente o mesmo mata-rato. Mesma coisa. Só que eles plugavam sentimentos diferentes em cada marca. Porque se tivesse uma marca só, ele só ia vender para um público. E se ele não plugasse nenhum sentimento, ele meio que não ia vender para ninguém. Mas quando você pluga na sua marca uma comunicação, você pluga, você pluga, uma comunicação que tem a ver com aquilo que o teu público, ou um dos teus públicos já valoriza, você vende para ele porque tem conexão emocional. Então, se o teu público valoriza status, pluga status no teu produto. E aí você vai vender para muito mais público. Se o teu público valoriza liberdade, pluga liberdade no seu produto. A gente vai ver como fazer isso amanhã, está no quarto P. Mas você vai ter que saber o que você tem que plugar no teu produto. A tua comunicação, se eu estou fazendo uma comunicação de liberdade, eu tenho que... Eu posso botar um cara engravatado em um escritório, digitando lá? Não posso. Essa comunicação não conecta. Mas eu posso colocar uma pessoa num carro conversível, viajando por uma highway, com o cabelo ao vento. Não é? Eu posso fazer isso. Eu posso plugar liberdade? Pode ser um jovem com uma mochila pequena nas costas, em cima de uma montanha, olhando para as planícies, para os plátanos. Bonito isso, não é? É isso, isso é liberdade, a aspiração. É isso. Então, a primeira coisa, para você construir esse conteúdo amanhã, é você identificar o seguinte, o que o meu cliente ideal valoriza. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, e se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora, dobre-su-empresa.com.br. E lá, fale com um dos meus consultores, para você aprender um método, que já ajudou mais de 13 mil empresas, nos últimos 18 meses, a alavancarem muito os seus resultados. Dobre-su-empresa.com.br. Fale com um dos consultores, que ele vai indicar o caminho, para você aprender a dobrar a sua empresa, com um método validado, testado no mercado, pelos últimos 8 anos. Vai lá, dobre-su-empresa.com.br. E aí